Comprei um Celta. Mentira! Eu comprei sim! Esse é o carro dos sonhos, todo mundo quer comprar um carro desse. Ele é lindo demais. Um dia eu vou comprar o meu Celta. E você entra no carro e ele tá, ó, com cheiro de novo. E qual foi o modelo que você comprou? Eu comprei o modelo 1.0. Nossa, então ele deve andar muito. O máximo que eu cheguei com ele foi 150 quilômetros. 150 quilômetros! Num Celta 1.0. Se eu alaciar o motor, eu consigo fazer mais. Tá, continua. Ele gasta pouco, ele roda muito com um tanque só. E cabe quanto de gasolina no tanque dele? Cabe 50 litros. Mas é de duas portas ou de quatro portas? O meu é de quatro portas. Nossa, o carro é bom demais. Ele só tem um problema. E qual é? Quando você vai apertar a buzina, não fica no volante. Fica na alavanca da seta. Ixi, não sabia dessa daí não. Sim, mas o carro é assim. O porta-mala do carro é grande? É muito grande. Cabe muita coisa. Mas tem airbag? Não tem. Tem ar-condicionado, trava elétrica. Não tem nada disso. Ixi, que carro é esse então? Eu não peguei o modelo completo. Eu comprei ele básico. O modelo completo é muito mais caro. O que que seu carro tem então? Ele tem tração dianteira. E o que mais? Tem direção mecânica. Então deixa eu dirigir seu Celta. Ah, mas você nem sabe dirigir. Ué, mas aí você me ensina. Se você quiser, você pode ficar no passageiro. Então me mostre pro caro.